É beleza natural que vocês querem? Então venham comigo porque o destino de hoje está repleto de lugares encantadores e convidativos. Já faz as malas e anota esse roteiro em sumidouro. É o Sesc RJ na estrada! A cidade recebeu esse nome porque as águas do rio Paquequer, que corriam quase sempre na superfície, desapareciam em um determinado ponto de seu curso. As águas adentravam por entre as pedras do seu leito, só retornando à superfície quilômetros adiante, formando um belo e curioso acidente geográfico, que atualmente encontra-se submerso, o extinto sumidouro das águas. As margens do rio Paquequer, um portal natural, é a entrada da cidade. Um túnel de 10 metros de altura, formado pela pedra duas irmãs que se apoiam uma na outra, dá as boas-vindas de impressionar o visitante. Uma das atrações turísticas mais procuradas aqui é a trilha que percorre o antigo ramal da Estação de Ferro Leopoldina. São mais ou menos 25 quilômetros de pura história. Estamos aqui na trilha Túnel de Três Irmãos, exatamente. Começa lá na Ponte Seca, que é um viaduto de construção de 1888. Você acredita nisso, cara? São nove pilares, sendo que o do meio tem 12 metros de altura. Por onde escoava a produção de café, de Minas... De Minas Gerais para o Rio de Janeiro e... E uma vista para o vale. Rico em visual, né? Nesse trajeto a gente também tem duas estações da época, né? Que tem um visual maravilhoso e um pôr do sol lindo, né? Sim, maravilhoso. Começa em Murineli, termina lá em Dona Mariana, nosso segundo distrito, né? E quero lembrar também que isso aqui, essa trilha estava desativada desde 1964. Ela foi criada em 2007. Isso deu um boom enorme no nosso turismo. Aí a gente vem criando atividades aqui como cavalgada ecológica, encontro de jipeiros, trilheiros, sabe? Muito trek, muita visitação. E você passa por três túneis, né? Três túneis. A nove quilômetros de distância aqui é entre uma estação e a outra, certo? Mas ela também dá acesso à nossa Cascata Conde Dê. Não, é uma pura paz aqui. Não passa ninguém. É um som, um silêncio. O som do silêncio. Um pedacinho do paraíso, você quer saber. Sumidouro não para de surpreender com tantas belezas naturais. E para fechar com chave de ouro, vamos a um dos cartões postais mais lindos do estado. E eu posso provar. Cascata Conde Dê. A maior cascata em queda livre do Rio de Janeiro, com cerca de 127 metros de altura. Esse espetáculo da natureza é mais um lindo e impressionante acidente geográfico do Rio Pacaferra. O Sesc RJ se dedica ao turismo social. Fique de olho no site e nas redes sociais do Sesc RJ para saber mais sobre passeios e viagens. E todo sábado vai ser assim. Um roteiro novo e muitas dicas para você se divertir. É o Sesc RJ na estrada. O Sesc RJ na estrada.